Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, são os cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais um episódio épico da nossa série de Minecraft Atividade. É verdade pessoal, mais um episódio de Minecraft Atividade. E como vocês sabem, nós estamos na formiga unstable, estamos na formiga instável, aquela que nos vai permitir encontrar uma torre para podermos finalmente conseguir a armadura toda da Royal Guardian. Tanto o chestplate como o helmet, no caso o capacete, a armadura mesmo em si, o peitoral, as calças, as botas e a espada. E além disso vai nos dar um ovo de The Prince que por acaso eu ganhei um com um Lucky Block completamente aleatório. Mas eu consegui ganhar e então mano, a sério, este episódio vai ser brutal porque nós já encontramos a torre. No último episódio, no finalzinho do episódio, nós encontramos a torre e eu queria vos dizer uma coisa. Nos últimos três episódios nós estamos a conseguir 5 mil likes. E eu tenho vos pedido para chegarmos a 6 mil likes, qualquer um destes episódios, estes próximos episódios, seja o 15, o 16, o 17, o 18 ou o 19, se algum deles chegar a 6 mil likes, incluindo este, este tem que chegar a 6 mil likes. Eu sei que nós conseguimos e em algum deles nós vamos conseguir. Não interessa qual, mas qualquer um dos 5 que chegue a 6 mil likes, nós no episódio 20 vamos ter um especial, mega, super, hiper, ultra especial de 5 horas de Minecraft atividade. Então preparem-se porque vai ser uma aventura, uma viagem, vai ser uma viagem, esse episódio vai ser uma viagem, vai ser uma loucura e eu quero que vocês consigam esses likes para nós finalmente conseguirmos fazer no episódio 20 o especial de 5 horas. Mas só se algum destes episódios, por favor, consigamos com que chegue a 6 mil likes. Vamos lá, cliquem no botão do like agora. Por favor, rebentem o botão do like para podermos chegar a 6 mil likes. Os últimos três episódios têm mais de 5 mil likes. Mais de 5 mil likes, os últimos três. Mas não estamos a conseguir chegar a 6 mil. Será que neste nós conseguimos chegar a 6 mil? Bora lá pessoal. Like, 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 muito like. Não se esqueçam, já deixaste o teu like. Eu estou a repetir aqui não sei quantas vezes, mas tenho a certeza que ainda não deixaste a página para deixar o teu like. Deixaste o teu like. Se tu queres de verdade o especial de 5 horas que vai dar imenso trabalho, por favor, não te esqueças. Clica no botãozinho de gostei. Não custa nada. Vamos lá. Pessoal, no episódio de hoje nós vamos limpar essa torre. Porque não se esqueçam que eu tenho. As botas do infinito vocês têm me pedido muito. Ah, Cássio, porquê que não fazes logo a armadura do infinito? Porque senão vai perder a graça eu pegar a armadura do Royal Guardian e qualquer outra armadura, não é? Então, eu ainda quero ir testando outras armaduras antes de ter a armadura toda do infinito. Compreendem agora? Se eu fizer a armadura do infinito, que eu já tenho os materiais para fazê-la, vai perder completamente a graça qualquer outro modo que eu faça. Então, eu quero ir fazendo com calma. Eu vou fazer a armadura do infinito. Eu quero primeiro tentar matar o The King e a The Queen só com a nossa espada. Será que a nossa espada de Sword of the Cosmos ou a espada do infinito vai conseguir matar de um hit? Seja qual for o mob do World Spawn, é isso que nós vamos testar agora, pessoal. Hoje começa, hoje não. Agora, neste episódio, vai ser a nossa mega jornada para destruir, de cima a baixo, todos os mobs que tem dentro dessa torre. E não vamos perder vida. Não vamos. Mas antes, pelo sim, pelo não, eu vou ativar aqui um portal do coiso. Um portal, que é para não haver problemas. Vamos ativar aqui um pequeno portal. E agora sim, vamos voar aqui. E preparem-se, pessoal. Porque assim que nós chegarmos perto, estamos lixados. Assim que nós chegarmos perto, vamos encher de bichos por todo lado. Está bom? Então, convém eu estar preparado. Convém eu estar muito preparado. Então, preparem-se. Porque em 3, 2, 1... Muito like agora, pessoal. 6 mil likes. Só vai. Vamos partir. Mótra, Mótra. Partas, Mótra. Partas, Mótra. Ah, não consigo. Não consigo. Espera aí. Calma, calma. Isto está encher de bichos. O que vale é que eu não vou perder vida, mãe. Eu não vou perder vida, mãe. Eu não vou perder vida. Espera aí. Vamos descer aqui. Nossa senhora, que lego. Que lego, mãe. Que lego. Não consigo partir os spawners. Parti 2. Parti 2. Eu vou limpar todos os spawners, pessoal. Olhem só. Temos um monte de Mothlers aí. Vamos lá. Partir estes também. Parte, 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 parte. Parte. Parti aqui mais um. Parti, parti. Pronto. Partimos neste lado também. Vamos partir aqui também. Estes. Parte. 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 Parte o spawner. Isso. Parti e parti. Ok. Perfeito. Não estamos a perder vida. As nossas coisas estão praticamente cheias. Os nossos Creepers estão-nos a ajudar a ficarem cheias. Vamos lá partir isto. E partir aqui os spawners de Mothra. Spawners de Mothra destruídos. Não vai haver mais Mothras. E eu vou matá-las todas de um hit. Todas vão morrer de um hit. Olhem só a quantidade de Mothras a morrer. Olhem só a quantidade de Mothras a morrer. São bichos a voar agora. Eu estou a matar todas estes Mothras, pessoal. Eu estou a matar todas estes Menths também. Meio Deus. Será que eu estou a perder vida? Ah. Eu estou realmente a perder a... A perder a... Aqui as coisas... O Repair não está a recuperar. Não está a recuperar. Estou a perder muita vida. A Mothra tem que morrer, mano. As Mothras têm que morrer, mano. Eu vou-me embora daqui. Espera aí. Deixa-me recuperar. Mano, que desastre. Mano, que desastre. Deixa isto recuperar primeiro. Olhem só a quantidade de Mothras. Olhem a Mothra aqui a vir. Vamos lá. Será que nós conseguimos matá-la de um hit? Matamos de um hit, mano. Uma Mothra morre com um hit nosso. E nós já temos aqui Moth Scale. Vamos matar esta também. Mata. Mata. Matei. Meu Deus do céu. É muito OP. Ok. O nível das Mothras nós conseguimos destruir. Precisamos de conseguir destruir os outros. Aí é o nível dos Nightmares. Vamos lá. Rápido. 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 Destrói os Nightmares. Destrói os Nightmares. Ah, mano. Se eu tivesse a Armadura do Infinito, nunca estava, mano. Nunca estava. Ah, mano. Sai daqui. Saiam daqui, mano. Saiam daqui, mano. Não vos quer aqui. Parte, parte, parte e parte. Pronto. Não há mais Nightmares. Acabaram os Nightmares. E eles ficaram lá a batalhar contra a cela ou o quê? Vamos lá. Parte, 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 parte. Ok. Se eu for assim com calma, eu vou conseguir. Espera aí. Calma. Nossa Senhora. Vem aqui uma Brutafly. Uma Brutafly. Filha da mãe da Brutafly, mano. Ok. Está tudo em ordem. Vamos lá partir agora estes Spawners aqui. Quem é que me está a bater? São estas bichinhas aqui, mano. São estas Butterflies aqui, boi das chatas. Espera aí. Vamos lá. Descer. E parte, 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 parte. Nós vamos conseguir limpar todos os Spawners, pessoal. E vai. Parte. Nossa Senhora. Os Visions agarraram-me. Os Visions agarraram-me. Eu tenho que matar os Visions. Eu tenho que matar os Visions. Mata, mata os Visions. E parte, parte, parte. Nossa Senhora. Visions de um caraças, mano. Que coisa animal. Que coisa animal. Meu Deus do céu. Parte e parte. Ok. Nós já temos aqui alguma coisa que seja útil do Visions. Temos aqui o Vortex Eye. Opa. Opa, Brutalfly. 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 Saiam daqui, Brutalfly. Não conseguem matar-me. Não me conseguem matar. Nem me apanhar. Não me apanham. Não me apanham. Ainda temos aqui uns Spawners de Visions. Vamos lá. Atirar-nos ali para baixo. E parte. Parte. Ah, mano. Saiam daqui, Visions. Saiam daqui. E temos aqui outra Brutalfly. Meu Deus do céu, mano. Parte, parte e parte. Meu Deus do céu. Deixa-me ver a minha armadura. A minha armadura não se pode gastar, pessoal. As Brutalfly andam bueda rápido. Andam muito mais rápido que seja qualquer outro bicho. Mais do que a Mothra. Meu Deus. Com calma. Com calma. Vamos lá. Parte, parte, parte. Ok, partimos. Partimos. E devemos ter mais Vortex Sai aqui. Já. Não sei o que é que é isto. Mas deixa-me ver. Para que é que isto serve? Isto é um Dead e de Corange. Vamos matar. Eu vou ter que matar estas porcarias aqui, atravessadas. Espera aí. Ah, mano. Meu Deus do céu. Eu queria limpar estes spawners todos que é para não me chatear mais, mano. Para não me chatear mais. Para não ficar tudo bugado. Tudo um desastre. Ainda temos um Vision aqui. Ainda temos um Vision aqui. Parte o Vision. Ok. E agora? Vamos aqui. Brutafly. Partos Brutafly. Partos Brutafly. Estamos a partir. Estamos a partir. Estamos a conseguir partir. Brutafly estão a partir. Saiam, mano. Saiam. Parte. Parte. Saiam daqui, Brutafly. Mano. Saiam daqui, Brutafly. Saiam, Butterflies do Caraças. Meu Deus do céu. É muito bicho. É muito bicho. E não vai dar para partir. Não vai dar para partir. Espera aí. Não vai dar para partir essa bosta. É muito. Nunca tinha visto Brutafly, mano. Não se fazia ideia que a Brutafly era tão OP. Espera aí. Vamos lá. Parte. 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 Espera aí. Calma. Parte. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Brutafly aqui foram partidos. Agora aqui. Parte. 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 E parte. Ok. Conseguimos partir aqui também. Agora aqui parte. Conseguimos partir aqui também. E agora vai. Parte. 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 E parte. Parte. Nossa senhora. Parte. Partimos. Já não há mais Brutafly. Acabaram. Acabaram os Brutafly. Agora é só matar estes que estamos aqui. Estes que temos aqui. Matamos tudo. Que trabalheira, pessoal. Vocês não fazem ideia. Gold Nuggets. Dropa. Gold Nuggets. Dropa Gold Nuggets. Drop Item Frames. Titanium. Que saliço. Titanium e Uranium. Já não preciso nada disso. Tiger's Eye Ingots. Eu não preciso nada disto. Mas pronto. Não vai mal. Crystal Energy. Mano. Estas. Estas. borboletinhas. São muito chatas. São muito chatas, mano. São muito chatas, mano. Morram para aí, mano. Morram. Ok. Limpamos mais um nível. Só nos falta aqueles dois níveis ali embaixo. Na verdade. Falta um monte de níveis. Não é? Agora temos o nível da Mantis aqui. Parte. 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 Ok. Para. Para. E para. Ok. Corre. Agora. Parte aqui. Parte aqui. Parte aqui. E parte aqui. E agora corre. Bora. Parte aqui. Parte aqui. Parte aqui. E parte aqui. Ok. O que vale é que eu sou tão rápido que eles não chegam a spawnar. Parte. Parte. E parte. E agora temos aqui uma Mantis. Começamos. Está feito. Ok. E conseguimos a Mantis. A Mantis Clou. Isso é muito bom para nós conseguirmos agora as nossas últimas coisas. Cada vez estamos mais perto, pessoal. Aqui. Agora aqui assim. Parte. 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 E parte. Ok. Parte. 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 E parte. Agora vamos para aqui. Parte. 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 E parte. E agora vamos para aqui. E parte. 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 E parte. Pronto. Mano. Mano. Estamos a ficar ao pés. Estamos a ficar ao pés. A ponto de ninguém nos conseguir apanhar. Eia. Tem estes cristais agora aqui a voar. Assim. E agora parte. 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 Ok. Corre. Corre. Parte. Nossa Senhora. Parte. 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 E parte. Ok. Foge. Parte. 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 Nós vamos conseguir pessoal. Estamos cada vez mais perto. Estamos cada vez mais perto de conseguirmos. Assim. E assim. O que é isso mano? Ah. São estes bichos agora que estão a... Meu Deus. Agora aqui. Há para uma coisa. Oh. Aqui tem essas bostas. Aqui tem essas bostas. Aqui tem essas bostas que nos vai roubar as... Mano. Aqui perto tem... Tem as... As... Oh. Eu não preciso matar esses. Que saliste. Não preciso. Está tudo em ordem. Torre limpa. Podemos ficar aqui em cima agora. A descansar. Limpamos o inventário. Vamos limpar aqui o inventário. Iron ingot. Não quero. Sulfur. Também não quero. Gold nuggets. Também não. Também não. Também não. Eu vou abrir aqui o meu alchemical chest. O meu alchemical bag. E vamos guardar aqui as coisinhas que... Não são necessárias. Acima de... Sim a 100%. Mas... Tudo bem. Ficam connosco aí guardadas. Pode ser que... Venham a fazer falta. Ok. Assim libertamos algum espaço. E... E estamos tranquilos. Deixa eu ver. Diamante. Não é que o diamante seja necessário. Mas... Pronto. Ok. Estamos bem. Vamos dropar aqui os ovos. Vamos dropar isto. Dropa isto. Eu não quero nada disto. Não quero nada disto. Não quero nada disto. Nem... É blazerod. Até pode ser útil. No futuro. Quem sabe. Pronto. Está feito. Pessoal. Temos a parte mais complicada da nossa vida. A parte mais complicada da nossa vida. Esta. Agora. Nossa senhora. Já me lixei. Já me lixei. Já me lixei. Olhem a quantidade de coisas dropadas no chão. Espera. Calma. Calma. Que eu tenho que conseguir recuperar a minha armadura. Consegui. Falta só a picareta. Falta só a picareta. Calma. Dispara. 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 Nesta altura. Eu vou conseguir matá-las a todas. Nesta altura. Eu vou conseguir matá-las a todas. Vou conseguir pegar a minha picareta. E está feito. Temos a nossa picareta. Nossa senhora Olhem a quantidade de worms aqui Não vamos conseguir limpar isto Vai ser impossível O que vale é que nesta altura também Ninguém nos vai Olhem a quantidade de worms que há Olhem a quantidade de worms É impossível Vai ser impossível E estão sempre a spawnar novas Eu vou ter que vir aqui Nossa senhora Droparam a minha picareta Eu não acredito E a minha armadura também Dropou Eu vou ter que matá-los assim Vou ter que matá-los assim Olha aí Não A minha espada do infinito não A minha espada do infinito pode dropar tudo Mas a minha espada do infinito não Eu não vou conseguir passar isto pessoal Eu vou ter que ver aonde é que eu tenho As minhas coisas A minha picareta no caso Senão eu estou lixado E eu vou ter que voltar para trás Minha picareta está ali no meio Ali no meio Como é que eu apanho isso Eu vou ter que vir para aqui Vou ter que afastar os bichos Afastá-los 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 Deixar aqui pegar e subir Pronto Temos a picareta Não me vou preocupar com este Com este Coisa Espera aí Deixa eu ver o que é que tem nos baús Não tem nada de jeito Isto é só esmeraldas aqui Bom Não me vou preocupar aqui com as worms Porque sinceramente já temos worm tooth É o que nos interessava Vamos abrir aqui Guardar isto Dropar estas porcarias todas Dropa 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 e dropa E dropa Ah vá Guarda aqui pronto Está bom Ok A descida é aqui Se eu descer assim Eu vou conseguir descer Não é? Porque eles não estão a vir Eles não vêm Não é? É Eles não vêm Oi 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 bichos Oi bichos Vão morrer todos de um ataque Vão morrer todos de um Nossa senhora Estou a limpar tudo Estou a limpar tudo Estou a limpar tudo Olha só Olha só Correr todos de um ataque Todos de um ataque Todos de um ataque O problema aqui É que spawnam muitos Pessoal Nossa senhora Mano Eu tenho que entrar aqui Eu tenho que entrar aqui E partir Pronto já está Limpa Limpa completa Limpa completa O que está aqui a fazer Essa butterfly Mano Ok a limpa está completa O nosso O nosso chestplate Os gajos droparam-nos O nosso chestplate Não vão fazer Primeiro chestplate O meu chestplate Está aqui O meu chestplate Está ali E eu tenho que apanhá-lo Seja como for Seja como dê lugar Seja como dê lugar Agora pega Pega e sobe Está feito Temos o chestplate E agora Vamos e descemos aqui Uou Já está Acabou Temos as nossas coisas Pelo menos Não está mal E o nosso Repair talisman Vai continuar a recuperar Nossa que bosta Isto tem Só tem cocô aqui dentro Vamos guardar esta precaria toda Não precisamos nada disto Guarda 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 E guarda Está tudo bem E agora vamos para o próximo nível Temos que ir para o próximo nível Vamos lá Aqui Estes bichos não dropam nada Que nós precisemos Na verdade Bom Eu não sei o que é que vem agora a seguir Mas Deixa-me ver se isto está a recuperar Não Não está a recuperar Ah está a recuperar Mas aos pouquinhos Basilisks Basilisks Vai ser Pueda complicado Se bem que eu consigo matá-los Logo de um ataque Mas Vai ser muito complicado Vai ser muito complicado Basilisk é OP Basilisk é OP Basilisk Vai ser Complicadíssimo Por que que eu não consigo voar? Mano Tu não me digas Uma coisa dessas Tu não me digas Uma coisa dessas Mano Por que que eu não consigo voar? Mano Então vamos passar para o próximo nível Já estamos no próximo nível Não Não me atirem para lá para cima Mano Não me atirem lá para cima Parem de me atirar lá para cima Pronto Recuperamos Voltamos ao normal Saiam daqui A nossa armadura Precisamos de comida Mano Eles estão realmente a conseguir Me tirar a vida Peraí Calma Mata Mata Ok E agora vamos aqui para cima Partimos e partimos Ok Conseguimos Conseguimos Precisamos deste hammer Nós vamos precisar de big hammers Vão ser necessários Vamos lá guardar aqui os big hammers E Mano Temos um monte de coisas Ai que susto Mano Nossa senhora Olha tem uma coisa Ah mas eu não preciso de nada Disto Eu não preciso disto É Isto é para ignorar Mano Sinceramente Olha esta picareta Deixa-me ver se esta picareta é fixe Fortune 1 É Ah mano Dropa estas porcarias todas Vai Olha 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 o que é que nós temos aqui Aqui já começa a ser importante Aqui já começa a ser importante Vamos lá O que é que eu estou a fazer Ah eu estou a dropar Bom Vamos lá guardar aqui assim Guarda esta porcaria toda Espera Isto é importante Basiliskale Guarda Vamos lá dropar isto Isto também Fica ali Não quero saber nada disso Ok Precisamos da freaking ray gun E vamos levar aqui os Oh my god don't do it Ah E Acho que só Acho que está tudo Ruby hole Ruby helmet É Exato Acho que estamos bem Deixa-me ver o que é que há mais Aqui nos outros baús Temos aqui Kraken Reppelant Kraken Reppelant é OP E nós precisamos depois disto Isto vai ser importantíssimo Ok Ah mano Que aventura monstra agora Que aventura monstra Vou levar os Kraken Reppelants Vou levar um Thunder Staff Vou levar o Ruby Porque eu não tenho Ruby Então pode ser útil E não sei se dá para multiplicar Mas Não, não dá para multiplicar Então pode ser útil Vamos lá Mais uma Thunder Staff Vamos levar Zookeeper Shards É útil Creeper Reppelant Isto eu vou levar Estas coisinhas eu vou levar Vamos lá guardar estas coisinhas Guarda tudo Porque isto vai ser importantíssimo Para nós Ok Agora Descemos por aqui E Vamos 3, 2, 1 Só vai Jumpy Pugs Oi Jumpy Pugs Oi Jumpy Pugs Não tem hipótese Não tem hipótese Não tem hipótese Contra o Sr. Casio O Sr. Casinho Vai matar todo mundo O Sr. Casinho Vai matar todo mundo O Sr. Casinho Vai matar todo mundo O Sr. Casinho Vai matar todos os Jumpy Pugs O Sr. Casinho Vai matar os Jumpy Pugs Nossa Senhora, mano, mas deixem-me, deixem-me limpar, pelo amor de Deus, deixem-me limpar, nossa senhora, me dê a mão, filha do meu coração, nossa senhora, nossa senhora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não deixam que eu limpe esta posta, meu Deus do céu, meu Deus do céu, agora vão spawnar mais uma vez, meu Deus do céu, meu Deus do céu, agora não spawnam mais nenhuma vez, Ah pois, gostaram da música pessoal, se gostaram da música deixem-me o vosso like, que é muito importante, estamos com um monte da Matisse agora, eu acho que não dá para multiplicar, olha temos Jumpy Bug Scale, Jumpy Bug Scale vai ser útil para a nossa Big Bertha, então já guardamos aqui, guarda a Matisse de Bloco, porque pode ser útil, a Matisse normal é, podemos guardar aqui o Peck, na verdade, e acho que está tudo, acho que já temos bastante Matisse, deixa eu ver, na verdade tem muito Matisse aqui no chão, tem muito Matisse no chão, dropado, vamos lá pegar aqui o Matisse que está dropado, porque assim levamos connosco, pode ser que seja útil, a Matisse sempre pode ser útil, nunca se sabe, olha, bloco da Matisse também, tem aí, vamos levar aqui a Matisse, eu não sei para o que ela serve, sinceramente, mas deixa ver, dá para fazer a espada da Matisse, dá para fazer as armaduras, as coisinhas todas da Matisse, Chest Plates, e Calcination, ok, boa, não sei para que eu estou a levar toda essa porcaria, mas ok, tudo bem, pronto, é assim a minha vida, sou burro mesmo, então vamos lá guardar estas porcarias todas, já guardamos estas porcarias todas aqui, eu não preciso de nada disto, e vou levar aqui, Easter Bunny, pode ser útil, Spawn Coin, não sei para que eu quero a Coin, se bem que a Coin é tipo um, uma Nightmare Sword, era fixe mano, pelo menos para guardar, deixa-me ver o que mais temos por aqui, deixa-me ver, Uranopteryx, é fixe, mantis, Wither Boss, Wither Boss mano, nossa senhora, tem ouvo até de Wither Boss, Ok, pronto, vamos lá guardar estas porcarias todas aqui, que nós não precisamos, afinal, nenhum destes ovos são assim nada de outro mundo mano, Emperor Scorpion, nós vamos ter que matar Emperor Scorpion, então, yeah, Wither Boss, Pit Bug, Creeping Horror, vamos levar o ovo do Emperor Scorpion, porque pode ser útil, ok, está tudo, vamos lá então embora, deixei mais um nível, último nível, senhora, 3, 2, 1, só vai, meu Deus, que exagero, que exagero, que exagero, que exagero de bichos que há aqui, meu Deus do céu, mano, isto é mesmo um exagero, espera aí, calma, calma, isto está a ser um exagero do caraças, e elas dropam, agora, agora, vai ser impossível a sair daqui, 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 e partir estes bichos, e estou no último nível, este é o último nível se calhar, catar-quilars do caraças, vamos lá, voar, 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 que nada nos para ao voar, nada nos vai parar ao voar, Morram, morram, morram. Olhem a quantidade de bichos aqui a flutuar, mano. Olhem a quantidade de bichos a flutuar. Mata estes. Por que eu não consigo matá-los? Não consigo matar estes Caterpillars. Caterpillars, mano. Eu estou bugado no teto, mano. Eu estou para bugar no teto. Vocês terem a noção. Eu vou ser bugado no teto. Mano, mano. O que é isto? O que é isto? Eu não vou conseguir sair daqui nunca. Eu não vou conseguir sair daqui nunca. É um abuso isto. Pessoal, agora uma Minecraft deve estar super alagarte. Peço imensa desculpa. Mas é porque não vai mesmo dar para... Será que tem algum outro nível para baixo? Eu tenho aqui de ser. Eu acho que tem. Deixa eu ver. Não, aqui não tem. Aqui também não tem. Aqui tem. Não, não tem. E aqui também não tem. Este é o último nível. Este é o último nível. Eu tenho que arranjar-te uma forma de poder matar tudo isto. Tem que ser assim. Será que eu consigo pegar tudo isso? Não, assim não. Assim não. Vou ter que matá-los de má mano. Vou ter que matá-los de má mano. Sabem qual é o problema? É que cada vez temos mais porcaria, mano, a flutuar no ar. Cada vez temos mais porcaria a flutuar no ar e cada vez vamos ficar mais lagado. Olha isso. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Spawners do caraças, mano. Agora fiquei... No teto, mano. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Como é que eu faço para chegar aí? Como é que eu faço para chegar ali no meio sem que me parem? Sem que me empurrem? Não dá. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Olha, olha, olha. Cheguei lá. Eu tenho que conseguir entrar aqui no meio sem que me chateiem muito, mano. Está quase. Estou quase a conseguir. Estou quase a conseguir. Mano, tudo está para atacar, mano. Olha, estou ficando bugado. Olha. Lol. Lol. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Mano, é muito bicho. É muito bicho. Estou ficando muito lagado, mano. Estou ficando muito lagado. Já estou com 10 FPS, mano. Vou jogar com 10 FPS por aí. Não estou conseguindo já matar ninguém. Eu vou ter que fazer uma coisa, pessoal. Infelizmente. Eu não sei onde é que eu estou já. Eu não sei onde é que eu estou. Não sei se eu estou conseguindo matar já os bichos ou não. Eu vou ter que fazer uma coisa, infelizmente. Porque, né? Os bichos não me estão a deixar. Não vou fazer nada. A espada não está a tirar a vida nenhuma, mano. Espera, calma. Calma. Deixa. Deixa. Tenta descer. Tenta descer. Tenta descer. Vamos lá. Sobe. Ah, mano. Eu tinha que conseguir a porcaria da picareta infinita. A picareta infinita ia me deixar poder finalmente. Eu estou todo bugado, mano. Juro. Não dá. Eu não consigo ver absolutamente nada. Pessoal, eu vou ter que dar aqui um difficulty. Difículti zero. Sinceramente, não dá. Difículti zero. Mano, nem com difficulty zero? A sério? Difículti zero? Não funciona o difficulty zero aqui? O que é que se passa? Difículti zero. Difículti zero. Não funciona, pessoal. Ih, eu estou muito lagado. Deu? Difículti zero? Acho que está a dar o... Ah, já deu. Já deu, difficulty zero. Deu, mas está muito lagado. Olha isso. Olha isso, mano. Eu estou travado contra a parede. Isto tem que destravar ainda. Olhem... Por isso é que eu já não conseguia nem matar o pessoal. Olhem a quantidade de peacefuls que eu dei. Olhem, olhem, olhem. Estão a ver? É muito bicho, mano. É muito bicho. Eu não consigo sair daqui agora. Olha isso. Ficou lagado. Quebrei, pessoal. Quebrei esta bosta toda. A pior coisa que podiam ter feito. A pior coisa que podiam ter feito, pessoal. Era simplesmente... A ver este monte de porcariazinhas a flutuar no ar. Olhem só. Eu não consigo disparar uma flecha. Eu não consigo fazer nada. Mas estou a dar críticos agora. Ah, agora já está a dar críticos. E estou a matar-vos, não é? Acho que estou a matar as borboletas. É isso? Estou a conseguir matar? Ah, nossa senhora. Eu estou a dar críticos, mas não estou a fazer nada. Isto está muito lagado aqui. De tanto bicho que há. Vamos ver se eu consigo matá-las agora. É porque vai ter que haver uma limpeza, pessoal. Vai ter que haver uma limpeza. Já que eu não sei o spawn... O coisa de... Remove Entities. Remove Entities. Será que era? Não sei como é que é. Deixa eu ver. Não. Kill All Entities. Vai-me matar a mim também. Não. Vamos acelerar então aqui. Que nós já temos então aqui as Caterkiller Jaws. Então, estamos bem. Não está mal. Então, vamos lá. Ver o que é que nós encontramos dentro deste baú. Se nos permitirem abri-lo. Que as borboletas gostam de vir atrás de nós. Posso? Não? Não posso abrir. Nossa. Olhem o lag. Olhem o lag, pessoal. Eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isto. Bom, pessoal. Tudo o que eu tive que fazer para isto deslagar. E nem assim, mano. Nem assim acabou a porcaria das... Mano, não vou nem dizer nada. Não vou nem dizer nada. Juro. Não vale a pena. Não vale mesmo nada a pena. Eu vou pegar nestes blocos que estão aqui. Porque acho que são blocos bastante interessantes. Porque são os únicos blocos que nós conseguimos encontrar no mundo inteiro. Que teleportem. Random Teleport Block. E, como podem ver. Começamos a encontrar coisas boas. Temos aqui mais uma Ultimate Sword. Que não precisamos dela para nada. Mas, mesmo assim, podemos ficar com ela. É útil. Pode ser útil, na verdade. Então, já guardar isto tudo aqui. Estes Raw Beef. Sinceramente, já não precisamos disto para nada. Porque nós temos, então, as Cosmic Meatballs. Então, é tranquilo. Deixem-me só pôr aqui uma Reaper Talisman. E temos, então, um Spawn The Princess. Que podemos guardar aqui dentro. Olhem só. Temos o The Prince e a The Princess. Agora, vamos ver aqui. Armaduras. Temos, então, a Queen Scale Leggings. A Queen Scale Boots. What? A armadura que nós encontramos aqui é a de... Ah! É a armadura da The Queen! E a Royal Guardian Sword! Não é... Esta torre não é uma torre do The King. Esta torre é uma torre da The Queen, mano. Agora é que eu percebi! Queen Scale! Espera aí. Deixa eu ver. Royal... Royal... Oh! Não temos a da Royal Guardian. Vamos ter a da... A da The Queen. Que só assim, por acaso, consegue... Sim! Consegue ser mais OP! Sim! Meu Deus do céu! Quer dizer, eu acho que consegue ser mais OP. Eu não tenho a certeza. Salve, camelos! O Luís está a dizer um salve. Está a mandar um salve para vocês. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora temos que sair da torre, pessoal. Temos que sair aqui da nossa torre. Porque, né? Meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar como é que nós vamos passar por aquela outra parte. Bueda complicada. E os basilisks? Sai dos basilisks. Sai rápido dos basilisks. Ai, não. Mas nós estamos em difficulty. What? Mas nós estamos em difficulty, caraças. Ah, mano. Eles não me vão estar a dar... Mano. Não me permitem voar. Eu não acredito nisto. Tá. Voa. Passa. Ok. Passamos. Deixa-me ver. E agora vimos na parte mais complicada. Que é estes bichos do caraças. Ok. Estamos salvos. Estamos salvos, pessoal. Não nos vão vir chatear. Podemos sair. A luz do dia. Acabou. A torre da The Queen. Conseguimos finalizá-la. E temos uma armadura inteira de The Queen. Olhem só como é que eu estou. Meu Deus do céu. Será que nós temos que encontrar agora uma torre do The King? Digam aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui neste episódio, pessoal. Porque já conseguimos a nossa armadura da The Queen. Então, agora só nos falta a armadura do The King. Ou será que eu nem vou atrás da armadura do The King? Será que é possível? Não sei. Nós depois vemos, pessoal. Digam nos comentários se dá para encontrarmos uma torre do The King. E se vale a pena eu arranjar a armadura do The King. Ou se vou diretamente tentar matar a The Queen e o The King. Podemos ir fazer isso. Então, digam nos comentários. Like. Partilhem. Comentem. Não se esqueçam de chegarmos a 6 mil likes neste vídeo. E é isto, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem.